Tempos atrás a gente fez um vídeo falando sobre os personagens ocidentais que viraram animes E nesse vídeo nós comentamos sobre Marvel Disc Wars Que é um anime da Toei que botou os Vingadores para bancarem os Pokémons da vez Porém, essa não foi a única iniciativa da Casa das Ideias para levar os seus personagens ao Japão E é por isso que estamos aqui neste Trivia Box para comentar sobre os animes da Marvel Foi o jeito que a gente encontrou de entrar nessa onda aí dos 10 anos do universo cinematográfico da Marvel Então desde já, já deixa o seu like nesse vídeo porque isso é muito importante para o YouTube entender Que você quer receber os nossos conteúdos Beleza? Então, vinheta! Os heróis da Marvel e DC já são velhos conhecidos dos japoneses Que ao longo dos anos fizeram suas próprias versões em mangá de heróis como Homem-Aranha, os X-Men Batman, Batman, só para citar os que saíram aqui no Brasil Mas no campo das animações as coisas demoraram um pouco mais Bem, nos anos 90 a gente teve um suspiro No ano de 1994 a hoje clássica série americana dos X-Men Precisou seguir algumas regras japonesas para tentar emplacar por lá Com isso, o próprio Japão produziu suas próprias versões para abertura Foram duas aberturas com uma animação bem frenética Embaladas por músicas da banda japonesa Ambience Mas tá, vamos falar de séries feitas por lá Do lado da Marvel, a principal investida aconteceu no ano de 2010 Quando ela se uniu ao estúdio Madhouse e também ao todo poderoso braço japonês da Sony Para produzir um total de quatro séries no projeto chamado Marvel Anime Cada uma dessas séries baseadas em personagens da Marvel, obviamente, com 12 episódios cada uma O primeiro desses animes a chegar na TV japonesa foi Iron Man, ou Homem de Ferro Em outubro de 2010 Na série, Tony Stark vai ao Japão visitar a filial de sua mega corporação E vender um novo modelo de armadura, a ser produzida em escala industrial Só que como era de se esperar, as coisas não seguem como o previsto e a armadura fica doidinha Colocando o nosso conhecido herói em ação novamente E como pouco problema é bobagem, ele ainda tem que enfrentar mais gente vestindo armaduras Enviados por uma organização chamada Zodíaco, que tem um velho amigo de Stark por trás Que vamos descobrir de quem se trata no decorrer da trama Visualmente, a série é bastante eficiente e a animação usa alguns conceitos vistos no cinema Como mostrar closes do Stark dentro da armadura Porém, o anime recebeu uma enxurrada de críticas por ser considerado muito genérico E ter um enredo fraco sem grandes surpresas Talvez o hype em cima tenha sido grande demais, daí a decepção Ah, o diretor desse anime foi um cara chamado Yuzo Sato Guarda esse nome, que vamos falar sobre ele mais pra frente Aliás, farei isso agora mesmo Em seguida, mais precisamente em janeiro de 2011, estreou a segunda série dessa leva Wolverine A animação foi baseada na aclamada graphic novel Eu, Wolverine Que nos quadrinhos teve roteiro de Chris Claremont e arte do consagrado Frank Miller Um detalhe legal é que o diretor do piloto dessa animação foi o Rintaro Que é o diretor de filmes como Armageddon, Metrópolis, do filme de X de 1999 E não por acaso, é também um dos fundadores do estúdio Madhouse Na história, Logan vai para o Japão atrás de seu grande amor, Mariko Porém, pra nossa alegria, as coisas não são tão fáceis E o mutante invocado terá que enfrentar o próprio sogro, Shingen Yashida Que nada mais é que o líder de um clã mafioso local Pra isso, contará com a ajuda de uma jovem assassina chamada Yukio Que foi enviada para matá-lo Mas na sua busca de vingança, acaba se unindo ao herói A partir de abril de 2011, foi a vez dos X-Men tomarem o lugar de Wolverine com sua própria série Na história que se passa após a morte de Jim Gray Os X-Men tem que ir ao Japão Porque são animes produzidos no Japão Então, de uma forma ou de outra, a história tem que rolar no Japão Na Terra do Sol Nascente, os Filhos do Átomo vão atrás de uma mutante chamada Hissaku Ichiki E lá enfrentam os Y-Men Uma organização que está raptando mutantes a fim de roubar seus órgãos O anime possui um gancho final para uma continuação Mas a verdade é que a recepção dessas animações baseadas nos heróis da Marvel não foi lá muito boa Então a coisa acabou ficando só na intenção mesmo A direção dessa série ficou a cargo de Fulminori Kizaki Tá, mas quem é Fulminori Kizaki? Bem, se você assistiu a Basilisk ou a Afro Samurai Só para citar alguns que passaram aqui no Brasil Você assistiu as séries dirigidas por ele Em setembro de 2011, foi a vez da última série desse projeto Blade Com sangue humano e de vampiro Eric Brooks se torna um caçador de criaturas da noite E tem como seu principal objetivo vingar-se de Deacon Frost O dentuço que foi o responsável pela morte de sua mãe No rastro de Frost, Blade vai parar na Ásia E terá que combater uma misteriosa organização chamada Existência Essa série é considerada por muitos a melhor das quatro E tem um nível de violência um pouquinho mais altinho Que isso né, o povo gosta é de ver sangue né Exatamente cara pálida Todas essas quatro séries ficaram disponíveis aqui no Brasil via Netflix no ano de 2012 Com áudio original e legendas em português Mas já não fazem mais parte do catálogo Em 2013, Wolverine e X-Men foram lançados em DVD aqui no Brasil Ambos com disco duplo e com as séries completas Porém, só o Wolverine veio com dublagem X-Men só com áudio original e também com o idioma em inglês Ainda em 2013, o Crackle, serviço de streaming gratuito da Sony Disponibilizou em seu catálogo as séries Homem de Ferro e Wolverine Completas e com dublagem em português Porém, elas não ficaram muito tempo no ar Mesmo com o fim do projeto envolvendo heróis da Marvel no formato de séries A Madhouse continuou trabalhando com os heróis da casa Lançando dois filmes diretamente para o mercado de vídeo Homem de Ferro, a batalha contra Ezequiel Stane E também os Vingadores Confidencial, Viúva Negra e Justiceiro Homem de Ferro, a batalha contra Ezequiel Stane Foi lançado originalmente em 2013 Com direção de Hiroshi Hamasaki O mesmo de um tal de Steins Gate, sabe? E que depois ainda dirigiria Orange e Terra for Mars Mostra a luta de Tony Stark contra o vilão do título Que criou uma armadura biotecnológica Que deixa a do playboy bilionário bastante ultrapassada No longa ainda há participações do Máquina de Combate Do Justiceiro, Gavião Arqueiro, Viúva Negra e Nick Fury E o design de personagens e fatos da história Meio que se conectam ao MCU O universo cinematográfico criado pela Marvel E o título brasileiro do filme merece um belo troféu spoiler de diamante Já que a identidade do vilão só é descoberta lá pra metade do longa Originalmente o filme é chamado de Iron Man Rise of Technovore De quem foi a ideia de mudar isso, ninguém sabe Já em Os Vingadores Confidencial, Viúva Negra e Justiceiro Produzido em 2014 com direção de Kenichi Shimizu O Justiceiro e a Viúva Negra, como o próprio título entrega São enviados para a SHIELD em uma missão pra deter Leviathan Uma organização terrorista global que pretende vender uma tecnologia roubada da própria SHIELD Como a capa do DVD revela, o longa conta também com a presença de outros Vingadores O Homem de Ferro, Thor, Máquina de Combate, Hulk, Gavião Arqueiro e a Capitã Marvel Assim como o do Homem de Ferro, a dublagem desse filme foi feita em São Paulo Sem aquelas vozes conhecidas dos personagens na versão cinematográfica Ambos também foram lançados em home video aqui no Brasil pela Sony Chegaram a figurar o catálogo da Netflix E foram exibidos à exaustão nos canais da rede HBO Até o fechamento desse vídeo, eles também estão disponíveis no Google Play Mas só com áudio em inglês Produzido em 2014, contando com 51 episódios com aquela animação pobre e genérica da Toei Marvel Disc Wars Avengers não fez lá muito barulho no Japão Porém, mesmo assim, a Disney resolveu dar continuidade ao filão Explorando os heróis da editora Para tentar conquistar a garotada japonesa Que não é tão ligada aos heróis da Marvel como a gente aqui no ocidente Nasceu então Marvel Future Avengers O anime estreou em julho de 2017 no canal D-Life Um canal de variedades da Disney para o público oriental E já tem uma segunda temporada prometida para esse ano A série conta a história de Makoto Um garoto que ganha superpoderes graças a uma experiência de manipulação genética Ele e outras crianças também com habilidades especiais se tornam aprendizes dos Vingadores E juntos com os heróis vão combater o mal enquanto aprendem a lidar com seus poderes Lembra daquele nome que eu pedi para você guardar? Ah, sim Pois é, o Yuzo Sato Que foi o diretor daquela série de Homem de Ferro Também é o diretor dessa coisa Que histórico, hein rapaz? Uma adaptação em mangá é publicada na revista Besatso Korokoro Comics Special Sobre os cuidados do mangaká Teruaki Mizuno Apesar de não ser uma produção anime Não podemos fazer um vídeo sobre versões Made in Japan de heróis da Marvel Sem mencionar o incompreendido seriado Tokusatsu do Homem-Aranha Produzida em 1978 pela Toei Company E com um roteiro cheio de liberdade criativa com relação à história original Essa série foi fruto de uma parceria entre a produtora japonesa e a editora norte-americana Por um período de 3 anos a Toei poderia usar os personagens da editora como bem entendesse Afim de criar versões mais palatáveis ao público oriental Da mesma forma a Marvel usou os mechas dos animes Dunguar Ace e Combat Levy Na quadrinização da linha de brinquedos Shogun Warriors Além do Homem-Aranha, um projeto para fazer uma série do Capitão América Acabou tomando um rumo diferente Nascendo assim a série Super Sentai Battle Fever J Com 41 episódios, o seriado conta a história de Takuya Yamashiro Um motociclista que vê um OVNI caindo na Terra E tem injetado em seu corpo o sangue de um alien vindo do planeta Spider Que dá superpoderes ao jovem que se torna o Homem-Aranha A cena de transformação do herói é sem dúvidas uma das mais nonsenses da história Com o uniforme saindo de um bracelete para lá de extravagante E sendo necessário puxar um zíper para finalizar o processo Não bastasse isso, esse Homem-Aranha japonês ainda tem um carro voador E uma nave que se converte em robô gigante chamada de Leopardon A nave é do Homem-Aranha, mas é um leopardo Lutando contra o exército da Cruz de Ferro Formado por um grupo de alienígenas que querem dominar nosso planetinha A série, por mais bizarra que possa ser Ganhou status de cult recentemente com direito ao lendário Stan Lee Declarando ser fã da adaptação No final das contas, essa viagem na maionese acabou sendo incorporada Ao cânone do Spider-Man Aparecendo em Histórias do Teioso em 2015 E acredite se quiser, o Homem-Aranha japonês foi pioneiro na série Tokusatsu Nascendo a partir dali a obrigação religiosa de ter um robô gigante Na maioria das séries da Toei E por aqui nós encerramos a lista dos heróis da Marvel que viraram animação japonesa E você deve estar se perguntando Vai ter um vídeo da DC? Bem, a DC só teve o Batman em versão anime Então quando a gente fizer um novo vídeo sobre personagens ocidentais que viraram animes A gente enfia o nosso querido Homem-Morcego Beleza? Você já sabe, mas não custa lembrar Tem gente que ainda não entendeu Mas o like desse vídeo é muito importante Se você gostou, deixa a curtida Porque o YouTube tem que entender no mecanismo dele Que você quer receber os nossos conteúdos Ele não está enviando para todo mundo, não Então curta, se inscreva no canal se você for novo por aqui E até a próxima Falou! Eita! Quase caiu Eita! 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 Eita!